São José, ao vosso amor, sede nosso bom protetor Eu comprei ele ontem, eu não resisti a abrir antes, porque eu queria testar Então vamos abrir, vou colocar o celular ali pra vocês verem eu abrindo Bom pessoal, então vamos abrir aqui Antes era tirar essa caixinha, mas eu acabei abrindo aqui Aí vocês abrem, aí você deve fazer o cabo, esse daqui é o cabo, que tá meio bagunçado Que eu fui testar hoje de manhã, ele tá aqui bagunçado E também temos o microfone aqui Esse negocinho aqui, eu não sei pra que esse negocinho serve Então vocês coloquem aí nos comentários, que eu não sei pra que como serve E aqui está o microfone Esse daqui é o nosso microfone E aqui ó, é o botão de ligar e desligar Aí pra conectar, vocês vão conectar nessa parte aqui de baixo Quando vocês completam Aí vocês colocam, apertando esse botão aqui com força e coloca E pronto, seu microfone já está conectado Então vamos testar agora Vou dar um cortezinho e eu volto com vocês Bom pessoal, vocês vão pegar um som que pegue microfone Tem que ter esse negocinho aqui ó, essa entradazinha Se no seu som não tiver, porque é o sinal que não pega O microfone, então você tem que comprar outro Então você vai ligar aqui Deixa eu colocar ele aqui pra vocês verem Pronto ó, vocês vão pegar essa parte aqui E vão colocar aqui ó Pronto, aí já conectou Deixa eu abaixar um pouquinho, senão vai solar Aí é só você ligar e começar a falar Oi, som, oi, oi Então é só você conectar e fazer tudo o que faz Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiveram já deixe seu like Se inscreva no nosso canal Devoto do Glória e do Sul do Zé Para que nós já chegamos aos 200 E queremos chegar a mais e mais inscritos A nossa meta é os 300 inscritos agora Então pessoal, fiquem todos com Deus E até mais Tchau, tchau Tchau